Opa! Uma ótima tarde pra você, seja bem-vindo, meio de 15. É, que bom que você tá aí do outro lado me fazendo companhia nessa hora de almoço. O programa de hoje tá demais, a gente vai falar de altura, a gente vai falar de consciente, de inconsciente e também da maneira certinha de usar os fones de ouvido, é, pra não prejudicar a sua audição, ok? Então sobe o som, porque hoje a gente tá animado demais aqui no SBT e você, é, e vai contagiar a sua casa também. Gostou, né? Vamos lá, vamos ver os prêmios do Saúde Cap pra essa semana, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, ainda dá tempo de você comprar o seu certificado de contribuição, dá uma olhada. Primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Like, no segundo prêmio um Gol Trendline e no terceiro prêmio tem o Onix Hat Joy. Gente, no quarto prêmio tem um Corolla GLI pra você. Tem também os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 1º, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte pra você, tá bom? Gente, todo mundo usa fone de ouvido, não é? Tá lá em casa à noite, quer ouvir uma musiquinha, ou então no trabalho, fica conectado no computador o tempo todo. Mas a gente tem que tomar certos cuidados. Você sabia disso? E vários cuidados, viu gente? Não é só com a altura da música que é o que é mais falado, não. Eu quero te mostrar essa manchete aqui, olha, que saiu no Piauí. Essa daqui é a Luísa, né? A Luísa Pinheiro, de 17 anos, ela infelizmente morreu no começo desse ano após sofrer uma descarga elétrica ao usar o celular enquanto estava conectado à tomada carregando. Agora, o que eu quero destacar é isso daqui, olha. O detalhe da manchete. Os fones de ouvido da adolescente derreteram em suas orelhas. Ou seja, não foi o fone de ouvido que causou a morte da adolescente e sim a descarga elétrica, né? Mas o fone de ouvido que ela estava no momento. Então, você imagina, ela estava usando o celular, conectada na tomada e ainda com o fone de ouvido. Gente, pensa, pensa nisso. Que horror, né? A gente já fez um monte de programa aqui falando de celular, falando que não é legal usar o celular quando ele está conectado na tomada. Não é bacana. Não é bacana deixar ele conectado em cima da cama, em cima de algum pano que esquenta, né? É legal deixar num lugar frio, no chão ou no criado mudo, longe da sua cabeça, né? Da cabeceira da cama e tudo mais. Via das dúvidas, né, gente? É melhor deixar longe. A gente já viu um monte de casos aí de celular explodindo. Agora, você imagina nesse caso com o fone de ouvido, a descarga que ela levou. Pro fone ter derretido na orelha dela, pensa no choque que essa menina levou, né? Bom, então o que que basta? O que que resta pra gente fazer? A gente tem que se cuidar, tem que se defender. E como que a gente usa um fone de ouvido corretamente, né? E a altura da música? E o nosso ouvido, será que ele aguenta tudo isso? Vamos conversar com o doutor Cassiano Moretti, que é otorrino e tá aqui com vários fones de ouvido pra saber o que que a gente tem que se cuidar. Tá tudo bom, doutor? Tudo bem, né? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, prazer. Que fatalidade, né? Você viu que horror. É, tem que tomar muitos cuidados e principalmente essa questão de descarga elétrica também é importante. Bom, a gente usa fone de ouvido como o Marcelo mostrou. Eu uso aqui todos os dias esse pontinho aqui na minha orelha, né? Uso numa orelha só. Aí eu fico pensando, será que eu tô queimando um lado só do meu cérebro? Depois eu vou perguntar pra Cidinha ali, pra psicóloga, eu vou bater um papo com ela de consciente. Será que faz mal? O Marcelo já perguntou. Eu usar um fone de ouvido num ouvido só todo dia? Será que eu posso prejudicar minha audição, doutor? Porque o diretor fica gritando aqui na minha orelha o problema todo, né? Sim, é, você tem que tomar cuidado com o volume do som, né? Normalmente se escuta um em um, ouvido ou nos dois, normalmente é a mesma coisa. Mas se a gente tomar cuidado com o volume do som, normalmente não passar de 5, se a tendência é de 0 a 10. Porque quanto maior a intensidade do som e maior o tempo que a gente fica com o fone, aí que a gente vai ter os prejuízos, começar a ter sintomas. A gente pode ter sintomas tanto de zumbido, sensação de ouvido tapado, ou o paciente vai sentindo que tá perdendo a audição mesmo pelo tempo prolongado de uso de fone numa altura não ideal. Então, com um trauma acústico importante, né? Entendi. E existe, a gente pegou aqui alguns fones, gente, que eu vou te mostrar depois no outro bloco, se existe um melhor do que o outro, um mais adaptável que o outro, né? Que possa fazer menos mal, vamos dizer assim. Mas, doutor, eu tenho que me cuidar com o tempo que eu fico de fone de ouvido? Existe um tempo correto, um limite de horas por dia pra eu usar o fone? Porque tem gente, eu vejo principalmente os adolescentes, né? Você vê na rua, eles estão o dia inteiro com o fone ali, né? Nem vê carro passando, moto passando. Normalmente, o que a gente sempre orienta é não passar de 4 horas pela manhã, dar um intervalo, 4 horas pela tarde. Mas se ele tá usando num volume muito alto, esse tempo tem que cair bastante. Se ele tá usando um volume ideal, então não vai ter prejuízo à audição. Mas se ele tá com um volume muito alto, aí ele começa a ter lesão na cóclea, que é aquele espiralzinho dentro do ouvido, e aí acaba tendo um prejuízo na sua audição ao longo dos anos, né? E você falou que o volume tem que ser até, no máximo? Normalmente, 50%. Os fones de ouvido, os volumes, normalmente vão até 100 decibéis. Se a gente usa até 50, que já é um volume razoável, a gente vai ter uma música bacana, ou um som legal, e não é exagerado. Certo. Até 80 decibéis é até aceitável, mas aí o tempo cai um pouquinho, a gente não pode usar tanto tempo. Eu tô agora mesmo abaixando aqui, porque o Rodrigo tá falando comigo, aí fica uma caixinha aqui atrás, ó, gente. Por os dados da TV. Aqui eu fico com uma caixinha, aqui tá o volume que o doutor tá falando, ó, não sei se a TV tá pegando aí, ó. E aqui eu vou regulando o volume, eu não sei nem que número que tá, mas fala aí, Rodrigo. Ó, o Rodrigo tá falando, oi, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo ele, tô abaixando, aumentando o volume aqui, já vou abaixar. Sim. Eu vou falar que não pode passar dos 5, então. É, é bom sempre controlar o volume pra você não ter nenhuma lesão. É, porque eu não consigo mudar pro ouvido direito, eu gosto. É, se você usa num volume adequado, não tem problema de usar só nenhum lado. E tem gente que dorme com fone de ouvido, doutor, porque eu gosto de ouvir música, até vou falar depois, a gente vai conversar sobre o consciente e o inconsciente, né? E tem umas coisas muito doidas na internet, que umas musiquinhas, você coloca, você escuta uma história do lado direito, uma história do lado esquerdo, já ouviu isso? Pra mexer com o cérebro, né? Sim. E aí tem gente que põe essas musiquinhas e, ó, capota, dorme, dorme com fone de ouvido, faz mal pra ouvir isso? O que a gente sempre orienta é tomar cuidado com o tempo de exposição. Se você dorme, você fica um tempo maior tendo aquela lesão, né? Se o volume tá baixo, a lesão é bem menor, o trauma acústico é bem menor. Agora, se o volume tá muito alto, aí, porque a gente tem alguns fatores de proteção na audição. Quando a gente tem um som muito agudo, a gente tem um sistema de proteção. Aí a gente contrai alguns músculos dentro do ouvido que protege, o timpano não vibra tanto e o som não conduz pra orelha interna. Certo. Como conduziria. Mas se a gente tem muito tempo disso, esses controles de proteção vão perdendo o efeito. E aí o som começa a te prejudicar porque ele tá entrando com toda a intensidade no ouvido. Muito bem, isso mesmo. Agora eu te fiz uma pergunta, você falou isso, não tem nada a ver com fone de ouvido, mas eu fiquei curiosa. Sim. Quando a gente vai pra um lugar que tem um show, uma balada muito, tem um som muito alto, depois você vai pra casa ouvindo aquele timpano infernal que fica no dia seguinte inteiro na tua cabeça. Aí você fala, meu, perdi, esses dias eu com a minha idade, né, avançada, fui esses dias numa baladinha aí, aí fui pra casa, no dia seguinte eu falei, gente, acabou, vou ter que ir no médico, fiquei surda, porque fazia muito tempo que eu ouvi o pi. Aí eu ouvi, por que que acontece isso, doutor? O trauma acústico, muito forte e agudo, num período de tempo muito curto, acaba que também ir lesando, mas daí ela retorna. Ficou... Não é uma lesão permanente. Um tom metálico, assim, né? É, você acaba escutando esse zumbido agudo, mas ele vai voltando ao normal. É, foi, foi isso. É normal, então. É, pode acontecer. A gente tem que tomar cuidado porque tem alguns traumas agudos que deixam sequelas. Olha! Então se a gente conseguir evitar, principalmente quem tem história genética, de doença, de perda de audição na família, já tem uma história familiar, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Muito bem. E olha, gente, depois no outro bloco eu vou mostrar pra vocês o seguinte, qual é o fone de ouvido mais legal? Se são esses daqui que ficam dentro, né, da orelha, que ficam mais lá dentro, que vedam mesmo tudo, ou se são esses daqui, olha, que ficam do lado de fora, né, que os adolescentes aí costumam usar bastante. Qual deles fazem mal ou se fazem mal, né? E também o seguinte, será que pode emprestar fone de ouvido? Será que tem que limpar fone de ouvido? Tudo isso e muito mais aqui no SBT e você no outro bloco, tá, doutor? Já volto pra gente acabar nosso bate-papo. Combinado. Tá bom? Já vem. Porque, ó, como eu falei com o doutor, esse negócio de ficar ouvindo consciente, inconsciente, você já pensou nisso? Você sabe, né, que tem o inconsciente e o inconsciente aqui dentro da nossa cabeça, né? Qual será que a gente usa todos os dias? Será que a gente pode estimular um, estimular o outro? Pois é, a gente vai saber tudo agora com a Cidinha da Agostinho, ela é psicoterapeuta. Cidinha, meu amor, tudo bom? Tudo bem, gostei. Seja bem-vinda ao SBT e você, tudo bom? Tudo bem. Você usa fone de ouvido? Não, costumo usar muito. Não, mas não tem esse negócio de ouvir uma história de um lado e a história do outro pra estimular o inconsciente da gente? Tem quem usa essa técnica, mas eu não sou adepta. Não, eu acredito que a gente pode estimular de outras formas. Não, porque é pra justamente estimular mesmo. O destro, por exemplo, ele estimula mais o hemisfério, né? E o canhoto, o outro. Mas eu acredito que se você é destro, por exemplo, e usar... O outro lado... É, por exemplo, escovar os dentes um de outro, eu acho que faz mais efeito sem dano nenhum, né? Muito bem. O que é o inconsciente e o consciente? O consciente e o inconsciente. Vamos mostrar aqui no telão pra gente já ir esclarecendo algumas coisas pra quem não entende nada disso, como eu, por exemplo. Aqui a gente tem algumas coisinhas sobre o consciente, 10%, e aqui a gente tem algumas coisinhas sobre o inconsciente, né? Pois é. 90%? É isso mesmo? Isso aqui é o que a gente utiliza, Cidinha? É, sim. A nossa mente, ela é dividida em dois níveis, né? A mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, já tá dizendo, ela tem consciência, ela tem ciência. A mente inconsciente, não. A psicologia, ela defende que até, é mais ou menos de 5 a 10, mas normalmente nós usamos 5% da mente consciente e 95% da mente inconsciente. Caramba, hein? É. Só que a gente... O consciente é tudo o que a gente, é como o próprio nome já diz, é o que a gente tem a consciência e o que a gente sabe o que tá fazendo. Eu tô aqui com você, eu tô consciente que eu tô conversando com você ao vivo no programa. Isso. Agora o meu inconsciente tá pensando o que agora? Ele não pensa. Não conta. Não, ele não pensa. Quem pensa é o consciente. O que é o inconsciente faz? Ai, que loucura. Ó, quem questiona, analisa, acredita, duvida, sabe se é certo ou errado, verdade ou mentira, é tudo consciente. Certo. E esse que trabalha 5%. O inconsciente, ele trabalha com os dados que essa mente dá pra ele. Então, assim, por isso que eu falo que não é menos importante, né? É lógico que o papel do inconsciente é muito maior, mas esse é que dirige o inconsciente. Por quê? A nossa mente trabalha com imagem. Nós não entendemos nada se a gente não fizer uma forma, se a gente não tiver uma imagem. E essa imagem, ela é feita pelo consciente. Pelos 5 sentidos, nós criamos o nosso pensamento que é uma imagem. Nós não pensamos se não for com imagem. E essas imagens, elas estimulam o nosso sentimento, que aumentam as imagens, que também estimula a fala, que a fala também é imagem, porque a gente não entende outras línguas. Porque nós não temos atrelado no som aquela imagem. Então, não tem entendimento. Olha aí, legal. É, e essas imagens, a quantidade dessas imagens, elas são emitidas pro inconsciente. Que quando chega no inconsciente, não é mais pensamento, não tem raciocínio. É o quê? É o padrão de pensamento. É uma imagem muito bem definida que vai pro inconsciente. O inconsciente não pensa, não sabe se é certo ou errado, não sabe se você quer ou não quer aquilo que a gente tá mandando pra ele. Certo. Por isso a gente tem que prestar atenção no que é que a gente tá pensando, o que é que a gente tá falando, porque a quantidade dessas imagens é que vão direcionar a nossa vida. Porque uma mente, ela cria as imagens e a outra realiza na nossa vida. Então, só pra gente ler junto aqui, o que que é, o consciente é responsável pelo quê? Pelo raciocínio. Sim. Pelo julgar e criticar. Pelo planejamento das suas ações, no caso. Pelas análises de tudo que você faz na vida. Pelas suas tomadas de decisões. E pela sua memória de curto prazo. Que é o conceito. Conceito de tudo. O inconsciente, gente, ele é responsável pelas suas funções vitais, ou seja, pelo seu coração batendo. Pelas coisas que você não pensa. Pela sua criatividade, pelos seus hábitos, pelas suas crenças, pelas suas emoções e sentimentos, pela sua conexão espiritual, intuição, sabedoria, padrões comportamentais e memória de longo prazo. Nossa! E muito mais, né, Cidinha? Que a gente não conseguiu elencar aqui. Sim, é. Muito mais, né? Muito mais do que isso. E por que é importante, Cidinha, a gente ter sempre as duas coisas em harmonia? Os dois lados sempre em harmonia? Porque eles têm funções distintas. Totalmente distintas, né? Você percebeu que aqui a gente raciocina, faz as imagens, manda pra ele, vai como padrão de pensamento. Então aqui o pensamento estimula o sentimento, o padrão de pensamento estimula o comportamento. Quantas vezes nós falamos assim, meu Deus, eu sabia que eu não podia fazer isso e fiz. Por que fizemos? Ou ao contrário. Não é? Sim. Porque quando já está determinada essa crença na nossa mente inconsciente, é com ela que o inconsciente vai atrair uma imagem igual e fazer acontecer na nossa mente. Quando a gente tem uma intuição, você em casa fala, hum, esse negócio não tá cheirando bem, ó, vai dar M, né? É uma intuição. É o inconsciente que tá falando, mas a atitude vem daqui. Exatamente. Na verdade, é assim, por exemplo, por que eu tenho uma intuição? Porque de alguma maneira eu estive em algum lugar, eu tenho essa memória consciente e inconsciente. Então eu chego num lugar que eu linko alguma coisa. Então, com os dados que o meu inconsciente tem, ele já promove essa sensação diferente. Mas são dados que o inconsciente tem, mas que foi estimulado, de qualquer maneira é sempre estimulado pelo consciente. Entendi. Então aqui é sempre onde a gente tem que tomar cuidado porque ele vai gerar alguma coisa pro inconsciente da gente. Tudo que nós temos, né, na nossa mente inconsciente foi direcionado, foi mandado pelo consciente. Quando eu vou numa psicóloga, quando eu falo isso, uma terapia, quando eu tomo um floral, quando eu estou me cuidando, né? Cuidando da minha parte emocional. Eu consigo mexer no meu inconsciente, Cidinha? Eu consigo mudar uma crença, por acaso? Porque um hábito eu sei que eu consigo mudar, se eu forçar, tudo mais. Como que eu trabalho esse lado? A crença pode ser mudada e hábito pode ser mudado. Mas não, eu acredito que, assim, esse floral é um mecanismo pra ajudar você a mudar. Porque tudo o que tá no nosso inconsciente, ele foi criado com repetição de imagem. Então, a neurociência hoje prova não tem como você mudar isso se não for também com repetição de imagem. Se você identificou que está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, que você não quer aquilo, tem um padrão, uma crença direcionando pra você atrair aquilo. Exemplo, vamos dar um exemplo prático, vai. Você quer mudar um hábito de, você quer acordar e tomar um café da manhã mais saudável. É um hábito, um mau hábito que você tem. Você toma um café da manhã errado todos os dias. Você quer mudar esse hábito. Você precisa mudar no seu consciente, tomar um café da manhã saudável todo dia por muito mais tempo, pra você mudar a sua crença. Esse é um hábito mais fácil, né? É, é. Tô sendo bem boazinha. Tem hábitos, por exemplo, que a pessoa tem dificuldade de chegar no horário. Porque esse é mais fácil. Ela conscientemente, ela trouxe essa possibilidade, ela vai, ela muda, porque a ação ali, ela começa a fazer mais fácil, vamos dizer assim. Mas um hábito, por exemplo, que a pessoa tem de chegar atrasada. Certo. Ela sabe que ela chega atrasada. Ela sabe conscientemente, ela não quer, mas ela chega todo dia. Então, por quê? Porque, de alguma maneira, ela tem uma crença no inconsciente que, ou, que chegar atrasado, ela vai ter algum ganho. Ou que, se ela fizer alguma coisa pra mudar isso, ela pode perder alguma coisa aqui. Que tem algum link aí, né? Que precisa ser mudado. Que precisa ser mudado. Então, ela tem que verbalizar. Mas, assim, com muita persistência. Porque é a quantidade de imagem que vai fazer. Que vai repetir. Hoje, a ciência prova a neuroplasticidade. Então, assim, aquela crença, ela é feita por uma conexão neural. Os neurônios vão se juntando pra facilitar essa conexão de informação. No outro bloco, Cidinha, a gente vai mostrar como fazer isso. Pois é. Como tentar facilitar essa mudança de hábito no dia a dia, por essa repetição. Pra gente tentar melhorar aí. Combinado, combinado. Então, vamos pro rápido intervalo e a gente já volta. Opa! Já estamos de volta. Meio dia e 35. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que pegou o programa agora, a gente tá falando de inconsciente, de consciente, de fone de ouvido. E também vamos falar de altura agora aqui no SBT e você. Mas antes, vamos falar dos prêmios do SPCAP dessa semana? Você que mora em Aracatuba, presidente prudente, toda a região, confira. No primeiro prêmio tem um Fiat MobiLike. No segundo prêmio tem um Gol Trendline. No terceiro prêmio tem um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio tem um Corolla GLI pra você. E tem os giros da sorte também, que foram feitos pra concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 1º, às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveita e corre lá, tá bom? Agora eu vou conversar com a Cidinha aqui sobre o consciente, sobre o inconsciente e o inconsciente. Agora não é mais subconsciente, né Cidinha? Consciente e inconsciente. O subconsciente fica na cabeça da gente, mas não existe mais. Cidinha, você falou que precisa de uma certa repetição, né, de novos hábitos pra aquilo firmar na nossa mente. Como que a gente consegue ter essa repetição, essa força, né, pra criar esses novos hábitos, pra gente forçar um pouquinho mais o nosso inconsciente? Primeiro, tem que ter essa vontade consciente, né? Então se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que ter essa noção que eu quero mudar, eu tenho que saber que eu tenho que me dispor a isso, né, e fazer as repetições, não tem outro jeito. A neurociência hoje afirma que essa neuroplasticidade, ela, tanto ela acontece, né, já está pronto, você manuseia, né, porque assim, quando você faz um pensamento recorrente, os nossos neurônios vão se juntando entre um e outro. Existe uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica, e eles vão se juntando pra facilitar essa informação. E quando, então você linca, você pensou aquilo, aqui já está pronto, a gente chama de conexão neural. Quando você para de fazer esse pensamento ruim, vamos dizer que essa conexão, vamos falar de uma que já está pronta, ruim, você quer mudar pra boa, você para de fazer essa, né, você tem que ter essa consciência de parar de reclamar de alguma coisa, parar de ver o lado ruim e começar a ver o lado bom. Aí você faz a afirmação, eu posso, aconteço, e começa a pensar, e focar positivo, 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 sempre em pensamento, em falas, né, e você começa a fazer essa conexão, os neurônios começam a se juntar aqui, e incrivelmente, isso é a neuroplasticidade, o outro vai abrindo as fendas. Oh, ele vai se soltando. Vai se soltando. Eu já ouvi que tem que fazer isso por 21 dias, é isso aí? Isso é um hábito, um hábito. Não, é mais ou menos. Precisa de 21 dias, já ouviu, pra afirmar, né, essa? Isso já seria 60 dias. Ah, tá. 60 dias, se você ficar só falando do positivo, não falar, porque senão você alimenta o ruim, você tá aqui construindo uma conexão boa, mas você alimenta ruim, aí, então você tem que esquecer. E toda vez que você pensar dela, você já vem pra positiva. E quanto mais você falar aqui no positivo, mais ela fica forte e resistente. Ó, nosso público tá perguntando aqui se os nossos traumas e as nossas crenças, é isso? Nossos medos, eles ficam no nosso inconsciente. Sim, sim. Olha. O trauma, por exemplo, o trauma é uma crença, é porque é uma crença. Porque o trauma, assim, a gente ou diagnostica com o sentimento, mas na verdade o que tem no inconsciente é a imagem do que fez esse medo. Entendi. Você tá entendendo? Então, toda vez que eu vejo uma imagem parecida com aquela... Te dá o medão. Dá o medo, entende? Então, o medo, o sentimento é, vamos dizer assim, o que define a imagem. E isso também vale pro consciente. Então, por exemplo, às vezes a gente tá pensando numa coisa negativa, pensando numa coisa ruim. E a gente fica triste, mas isso tá acontecendo no automático. E os nossos pensamentos acontecem muito. A gente faz aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. E a maioria, a grande maioria deles, são feitos no automático. Gente! Então, quando você tá triste e não sabe por quê... É sempre no automático mesmo. Pois é. Você tá triste, você pode ter certeza que você tá fazendo algum pensamento no automático triste. Aí você começa a falar uma coisa no positivo. A vida é alegre, cheia de amor. Sei lá, eu sou maravilhosa, me amo. É que nem problema quando a gente inventa problema, né? Inventa problema onde não tem. Aí você fala, não, peraí, volta, volta. Será que isso é um problema mesmo? Vamos começar a ver. Exatamente. Criando aqui um problema, né? Exatamente. Mas assim, quando a gente tem... Porque é óbvio que nós somos humanos e a gente tem facilidade, até porque... Eu digo que nós fomos ensinados a olhar pro lado negativo. A palavra não, ela não tem imagem. Só que ela é uma negativa simples. E a gente, às vezes, corrige o filho assim, não põe a dedo na tomada, não faça isso, não ande descalço, não ande com o fulano que não é bom. É automático você falar o não. É automático. Então, assim, a gente já tem essa facilidade pra chegar num lugar e procurar o lado negativo. Isso é comum, né? Então, a gente tem que fazer isso com a gente, sabe? Olha, e aquelas pessoas que querem gravar alguma coisa e ficam dormindo, escutando alguma... Aquelas coisas de matemática pra gravar, fórmulas e... Isso fica no consciente ou no inconsciente? Vai direto pro inconsciente porque tá sem filtro o consciente. Tá. É muito interessante. E grava mesmo? Grava mesmo. Dá certo? Dá certo mesmo. Olha aí! Se a pessoa fizer certo, não dá certo mesmo. Por quê? Porque a nossa mente não para. Você já viu hoje o modismo da meditação? É maravilhoso meditar, porque meditar é a única coisa que acalma a nossa mente que faz a nossa mente descansar. E aí descansa os dois lados? Descansa tudo. Dá uma resetada. Porque quando a gente dorme, a mente não para. Ela continua trabalhando. Aí tadinha, né? Coitada, né? Ai, por isso. Tinha que ter um on-off, né, gente? Tinha que ter, não tinha? É a meditação. Meu Deus do céu, já volto a falar mais com você, porque isso aqui é um assunto tão complexo, né? Que a gente tinha que ficar umas três horas falando sobre isso. E eu quero falar com você sobre a altura, gente. Você conhece alguém assim, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto? Meu marido é bem alto, ele vive batendo a cabeça, coitado. Bate, bate a cabeça, tadinha. Mas tem gente que é muito mais alta que ele, viu? E eu vou conversar sobre os benefícios, né, de ser alto e também os cuidados com o Cleiton Paduan, que é fisioterapeuta. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, Vida. Bem-vindo ao SBT e você, viu? É sempre o prazer. Olha, e é como eu falei, né, meu marido é altão, ele tem 1,94, né? Não é tão alto, você também é alto. Você também é alto. 1,86. 1,86, você é alto. 1,86, você é alto. Tinha 88, agora acabou. É, a gente chamou um convidado hoje de 2,14 metros, mas infelizmente ele teve um problema nessa madrugada, não pôde comparecer, que a gente ia mostrar aqui ele bem altão, né, pra falar dos problemas, né, Carreira? Deixa eu sentar aqui. Ele, os problemas que acontecem com quem é muito alto, né? Você, como fisioterapeuta, o pessoal que vai lá, que é muito alto, qual é, assim, o que mais acontece? É postura? O que mais acarreta de problemas de saúde? Quem tem uma altura, sei lá, acima de 1,80, a gente pode dizer assim? É, hoje, considerado a faixa etária e a nomenclatura que se usa hoje, antigamente era 1,75, né? Já era alto. Na minha época, 1,88 era alto. Hoje eu tô perdendo pra criança de 16 anos. É verdade. 1,90, 2 metros, né? Verdade. Então, a nomenclatura que se usa hoje pra postura, sempre tem a maior parte de desvantagem, né, porque o imobiliário não é adequado, o dia a dia não é adequado pra esse crescimento rápido, né? Tanto na parte de ergonomia, que o imobiliário não tá adequado pra pessoas altas. Então, é sempre difícil um funcionário alto se encaixar no posto de trabalho, né? É verdade. E aí fica essa preocupação e o corpo é adaptativo. Assim como a Cidinha falou da neuroplasticidade, o nosso corpo também trabalha em cima disso e trabalha em cima da biomecânica. A biomecânica, ela é funcional. Então, ela acaba se adaptando e o corpo vai se adaptar a isso. Pra caber nesses espaços. Isso, exatamente. Pra entrar no carro, pra caber na mesa do trabalho, pra sentar na cadeira que é menor. E isso vai acontecendo um... Exatamente. A musculatura vai retraindo, vai encurtando e o corpo se adapta. Tanto aproveitando o gancho do doutor, né, em relação a fones de ouvido, hoje tem, tá no modismo o tec-mec, né, que é o pescoço digital. Então, muito celular, você acaba adaptando o celular pra você. Então, você tem que... Você se adapta ao celular. Tem que adaptar o celular pra você. Celular pra gente. Pra manter a curvatura da cervical, manter a lordose cervical íntegra, né, cabeça neutra, pra não comprometer a parte de enervação, né. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o nosso osso. Vamos lá, gente, por favor. Olha só, o osso adulto e o osso de uma criança aqui. É isso, Preitão? Me explica aí o que tem nessa ilustração. Aqui eu tentei explicar de uma forma geral, né, uma imagem mais clara do que é a parte óssea, formada basicamente pela diáfise, que é a parte mais longa do osso, e parte esponjosa. Essa fise, que a gente chama de camada de crescimento, né, é por aqui que o osso cresce. Então, a criança, quando pega aquele estirão de crescimento, ela vai crescer por aqui. E quando ela se forma, a parte aqui vai espaçar, esse espaçamento ósseo vai se consolidar na maturidade dela. É aqui que, então, o médico vê, fala, mais ou menos vê... Isso, na radiografia ou na ressonância se vê isso. A cintilografia também, pontos de pressão, sobrecarga de peso, que vai, na cintilografia, aparece pontos vermelhos, que é onde tem mais sobrecarga. Entendi. E geralmente, nas pessoas altas, acontece o valgismo, né, que é a proximidade dos joelhos, o joelho em X, né. Tá. Então, nesse valgismo, tem a adaptação do corpo pro quadril, pra coluna, e assim vai subindo. Vai tudo se... Vai subindo. Se ajeitando. Aí temos a cadeia mestra ascendente de musculatura, né. Então, o que tiver de apoio, de compensação, o corpo vai se adaptar, ele vai seguir a coluna. E aqui no osso adulto, já não tem... Aí já é o osso fechado, né. Já não tem a FISE. A FISE já tá fechada, né. O osso adulto é onde você tem a consolidação dessa trama óssea, né. Até que idade a FISE se consolida? Hoje varia muito pela genética, mudou muita coisa, né. Mas geralmente, homens até 17, mulheres até 13. Ah, 17 já dá uma paradinha. Naturalmente. Tá. Mas temos casos que crianças com 20 anos estão crescendo ainda. Se eu fizer, por exemplo, um menino de 17, 18 anos, fizer um RPG, uma fisioterapia, alguma coisa, cresce mais? Cresce mais. E é importante dizer também a questão de avaliação física, né. Então, faz o contato com o médico ortopedista, ele orienta uma avaliação física e postural. Nessa avaliação física existem várias técnicas, né. Tem o teste de pisada, tem a avaliação postural funcional comum, onde vai determinar a técnica de tratamento. Entendi. Então, pelo fato de você corrigir a postura, você já aumenta de 1 a 2 centímetros. Sim, exatamente. Já melhora tudo, né. Já melhora a barriga, né, gente. Já melhora tudo. Eu vou até me corrigir aqui. No caso do RPG, nós trabalhamos com mulheres também. Olha a melhorada, ó. Ela sempre relata, né, Flávia, mas o meu busto aumentou. Verdade, olha lá o meu. Porque você acaba melhorando a postura, né, e acaba aumentando até o tamanho da peça. Deixa eu prestar atenção nisso. Já volto pra gente bater mais um papinho com você, que eu quero saber como que a gente vai cuidar disso tudo. Quem diagnosticou que tá meio corcundinha lá em casa, tá meio pra baixo, assim, porque é uma coisa que a gente vai ficando e não vai percebendo, né. Só quem tá de fora percebe que começa a andar desse jeito aqui, ó. Vamos arrumar. Já vou, tá bom? Obrigado. Com licença, um pouquinho, que eu vou aliviar os fones de ouvido, gente. Agora eu tô curiosa, porque eu quero saber qual que é o melhor aqui, doutor, doutor. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ó, que da hora. Ó, fiquei 20 anos mais nova. Não é, não? Gente, que legal. Não consigo ficar com esse nem 10 minutos. Bom, doutor, tem alguma diferença? Um desse daqui que fica só na parte externa da orelha, né, no caso, ou um desse aqui que já fica internamente? Tem algum que é melhor que o outro? Normalmente, a gente não fala de um ser melhor que o outro. Tem os cuidados que cada um tem que ser tomado. É. Normalmente, esses que ficam dentro do ouvido, que é no conduto auditivo externo, a gente tem que sempre tá higienizando, cuidados pra guardar, ter uma caixinha, não passar de pessoa pra pessoa. Hum. Esses flexíveis são um pouquinho melhores do que aquelas hastes mais durinhas. Que são esses daqui? Porque traumatiza menos, normalmente. Esse não, não. Esse aqui dentro. É, eu falo da parte de dentro, que tem alguns que são mais duros. É verdade. Então, a pessoa pode causar uma micro laceração na pele. Se ele tiver contaminado, a bactéria pode entrar ali e causar uma infecção, que a gente chama de otite externa. Certo. Então, sempre é bom tomar cuidado, não passar de pessoa pra pessoa, a gente orienta lá no consultório. E tomar cuidado com o volume, que a gente já comentou também. Aham. Esse aqui, ele bloqueia um pouco melhor o som ao redor. Sim. Então, normalmente, não é que ele seja melhor do que aquele. Aquele ali, você sente mais influência do som externo, então vai somar com aquele som que você tá lá. Porque esse aqui tapa tudo, né? Esse aqui, como ele bloqueia, ele é uma concha que bloqueia, então ele... Mas tem que tomar os cuidados com a higiene também, por conta da pele, não passar de pessoa pra pessoa, que pode ter algum probleminha de pele, um passar pro outro. Tem que tomar os cuidados com os dois na questão do volume. Certo. O volume é o pior, então, vamos dizer assim. É, normalmente o volume é o pior e a questão da higiene, os dois tem que ter. Olha esse que chique. Todo dourado, não consegui tirar, mas dá pra você ver aqui. Olha que bonito. Tem uns muito bonitos, né, doutor, hoje em dia, né? Olha esse daqui que pequenininho. Esses dois aqui, ó. Dependendo aí, tem uns orelhudo aí, que se puser um desses, some. Não acha mais. Puser na orelha do Renato Cinegrafista aqui, você nunca mais acha. Esse aqui, ó, se perde no corpo. Esses daqui também são legais, mesma coisa, né, doutor? Porque essa partezinha interna aqui... Tem que tomar os cuidados, tem que sempre higienizar, guardar. E limpa com o quê? Com álcool? Álcool 70, limpa, um algodãozinho. Porque aqui, gente, vocês estão vendo que esses tem o silicone, né? Esse silicone é que é o bacana, né? Agora, tem uns que não tem esse silicone, que é o que pode machucar. É, daí pode traumatizar e aí pode causar o títio externo, que é essa infecção pra fora do tímpano, na pele e do ouvido. Então é bom pegar esses que tenham silicone. É, mas se a pessoa tomar cuidado, o outro também não é ruim, né? Esse aqui que fica na parte externa, eu já posso emprestar, então. Já. Esse não tem problema. É, só tem que tomar cuidado com o volume. Tá, e posso... E como ele bloqueia muito o som, a gente tem que tomar cuidado em ambiente na rua, na escola, porque você pode se distrair, não tá escutando uma buzina, um caminhão, um ônibus, então tem que tomar mais cuidado com esse aqui na rua. E babau. Mas o outro também tem que... Normalmente a gente não orienta usar na rua, né? Sim, sim. Porque você tem que estar sempre atento às condições ao redor. Então a gente sempre tem que tomar cuidado, porque senão pode acontecer um atropelamento, algum acidente por conta da distração que o fone dá. Tá, muito bem. Então tá aí, gente. Fique esperto, não use em locais como o doutor falou agora, fica ligado no volume, não vai fazer também como a menina fez, né? Que a gente não sabe se foi isso, mas não abusa, né? O doutor tá carregando lá, né? Tá carregando, não vai ficar carregando e ainda colocar o fone de ouvido, né? Aff, Maria, nem penso num negócio desse. Quero mandar um beijo e fazer um agradecimento especial à Cutcase do Shopping Iguatemi por nos emprestar aqui os fones pra gente fazer essa demonstração, tá bom? Se você gostou de algum, você passa lá, que tá lá tudo bonitinho. Doutor, obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Mais uma vez pelas orientações, tá? Ótimo voltar aqui, obrigada. Obrigada, obrigada. Tô sempre à disposição. Sempre bom recebê-lo, tá? A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já, a gente vai falar um pouco mais sobre a altura, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente e também sobre o consciente e o inconsciente. Ah, já volto. Intervalo rapidinho, eu já tô de volta e agora pra te fazer um convite, ó. Contagem regressiva pra um dos filmes mais esperados do ano. É a maior produção da história do cinema brasileiro, gente. Baseado em fatos reais, nada a perder. Mostra a trajetória não contada de Edir Macedo, o homem que rompeu com a tradição religiosa brasileira e se tornou um dos maiores líderes do país. O filme traz cenas de ação de grande impacto e também reconstitui o Brasil dos anos 60 até os anos 90. Revela ainda as lutas interiores de Edir Macedo, como, por exemplo, o defeito que ele tem físico, que também acontece em uma das suas filhas. Olha só, né? Nada a perder retrata também os bastidores da compra de uma emissora de televisão. Então, foi uma ação que incomodou muito, né? Na época, os poderes religiosos, políticos e também os meios de comunicação da época. E também culminou com a prisão do Edir Macedo em 1992. A direção é de Alexandre Avancini e tem grande elenco, ok? A estreia é amanhã. Então, tá feito o convite. Agora, eu vou bater mais um papo aqui com o Cleiton. A gente tá falando sobre altura, sobre crescimento e tudo mais. Estão perguntando aqui no meu pontinho, no meu fone de ouvido, do lado esquerdo, que agora eu já tô no volume adequado, não vou mais perder a minha audição. Cleiton, estão perguntando pra criança que tem problema de crescimento se a musculação é indicada. Então, como eu disse no outro bloco, é imprescindível a avaliação com ortopedista. E essa criança deve ser acompanhada pelo médico e pelos profissionais atuantes da educação física e fisioterapia. É necessário o acompanhamento com alongamento. É necessário o acompanhamento desse profissional pra reeducar e organizar o treino dessa criança e o funcional dessa criança. Qual que é o objetivo dela. Então, ela não pode sofrer muita sobrecarga, senão vai atrapalhar o crescimento natural dela. Depois, dores articulares, ligamentares e inflamações. Tem alguma idade que a mãe deve começar a prestar atenção? Ó, meu filho não tá crescendo muito? Geralmente, as crianças reclamam de... Eles tiram, né? É, eles tiram. Reclamam, geralmente, de dor no joelho aos 14 anos, né? A dor do crescimento. Isso, hoje já aconteceu com 10 anos. Olha! Então, tem que estar sempre atento com isso. E buscar o ortopedista pra ele poder orientar, né? Muito bem. Ó, deixa eu me arrumar aqui. Agora eu olho pro Clayton e lembro que eu tô corcunda aqui. Quem tá, assim, percebendo que tem um... Principalmente um adolescente em casa, como meu filho, às vezes eu corrijo a postura dele, que tá muito alto e começa a ficar aqui atrás, já meio curvadinho, assim, como você disse, né? Vai se ajeitando, né? Pra entrar no boxe, pra entrar no carro, pra sentar. Tudo muito pequeno pra eles, né? Comecei a perceber, a mãe lá em casa, o pai, que o filho tá com algum probleminha já de postura. Tem como corrigir? Quais são os métodos mais indicados, Clayton? Geralmente, o adolescente hoje reclama muito do famoso torcicolo, né? Porque sempre um traço muscular no pescoço, com um quadro de algia, né? De dor. Hombros enrolados pra frente, a cifose e, geralmente, na maioria dos casos que eu observo, deitado errado no sofá, né? Com o que na mão? Celular. Ou tablet. Novidade, né? Então, aquele tec-neck, né? O pescoço digital. Então, o fato de deitar no sofá corretamente é uma coisa, já tem a sua alteração por estar com o instrumento na mão, né? E o fato de forçar essa flexão do pescoço aumenta ainda mais o quadro. As técnicas a serem utilizadas após uma avaliação física, tem o RPG, tem o treinamento funcional e tem a musculação. Certo. Hoje, nessa onda de treinamento funcional, de músculos do core, de corrida, de sempre exigir mais do corpo, tem que sempre se fazer uma avaliação postural. A avaliação é imprescindível por quê? Nós vamos achar o desequilíbrio corporal. Então, achando o desequilíbrio corporal, nós vamos adequar a esse equilíbrio, trazer pro equilíbrio e treinar o músculo corretamente, o músculo sadio. Quem faz essa avaliação é o fisioterapeuta? O ortopedista primeiro, pra ele solicitar o fisioterapeuta um trabalho, e o fisioterapeuta solicita o educador físico o trabalho ser feito em academia. Muito bem. Então, tá vendo só? Então, detectou qualquer problema, faça esse trilho e esse caminho aí, porque é muito bacana ter uma postura correta, porque isso mexe com o corpo inteiro, gente, inteiro. Depois que a idade chega, é bem pior, né? Em relação ao crescimento, se me permite, não só o joelho ficar focalizado, mas sim muitos desequilíbrios de quadril, né? Que é a base da coluna e a musculatura do core, musculatura que tá sustentando essa coluna, é muito importante trabalhar. Muito bem. Cleiton, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Obrigado. Vou lá. Vou lá conversar com a minha amiga, mais um pouquinho, mais um pouquinho, tem mais alguns minutos. Cidinha, Cidinha. Ai, esse negócio de consciente, inconsciente aí, agora ficou no meu consciente, no meu inconsciente. Agora eu vou dormir pensando o que eu tô trabalhando aí no meu inconsciente. E tem alguma coisa que a gente possa fazer no dia a dia, assim, a gente, pobre mortal, que não entende nada do que você falou? Pra ter uma harmonia um pouco maior e pra realmente viver melhor, porque eu tenho a impressão, assim, que o que eu costumo comparar é um HD. Esse HD vai ficando cheio de coisas boas e de coisas ruins, né? Vamos ficar prático. Esse HD, às vezes, ele tem que ser um pouco deletado. O que a gente não usa, ou as coisas negativas, ou aquelas crenças antigas, aquilo. A vida muda, a gente tem que mudar também. Como que a gente limpa nosso HD, Cidinha? Pronto, gostou, né? Ah, mira demais. Pois é, é mesmo. O que que acontece? É, de fato, lembra que nós falamos aí, né, no usar o 5% do consciente e do inconsciente? Esse 5% que vai direcionar esse inconsciente. Então, é prestar atenção. O que é que eu quero mudar, né? E aí, é verdadeiramente prestar atenção no que eu estou pensando, porque o que eu penso recorrentemente, eu tenho... Entende? Algum registro lá dentro. Ah. E o que eu falo recorrentemente, sabe? As pessoas, às vezes, falam assim, Ah, e a vida é muito difícil. Então, ela já tem uma crença que a vida é difícil, né? Ah, e as coisas... Ah, e trabalho é ruim. Você pode ter certeza que ela tem já essa crença. Então, aí, essa crença vai, né, as coisas vão acontecer de uma forma sincrônica e vai acontecer que o trabalho seja ruim, que a vida seja difícil. E isso é fato. Pra eu modificar isso, eu tenho que prestar atenção. Bom, se eu tenho esse perfil e tá ruim na minha vida, então eu começo a falar, não é negar a realidade. Certo. Mas é saber que eu tô construindo, com os meus pensamentos hoje, o que vai ser. Aham. Um pensamento oriental diz, assim, que nós somos hoje o que pensamos ontem e vamos ser amanhã o que estamos pensando hoje. Viu? Né? Muito lindo. Vou ter que escrever. Lá na nossa parede. Não é? Tem uma parede lá embaixo que escreve todas as frases bonitas que a gente encontra, né? Ai, que legal. Essa aí eu vou ter que escrever lá. É muito interessante. Então, nós temos que prestar atenção. O que é que eu tô pensando? O que é que eu tô falando recorrentemente? Ou eu estou alimentando alguma coisa na minha mente, porque já está lá. Ou eu estou criando, né? Ou eu posso reconfigurar. Certo. Né? Então, se eu escolher reconfigurar, eu tenho que parar de pensar no ruim. E não é essa questão que a gente tava falando agora há pouco. Não é negar a realidade, mas é entender. É enfrentar. Não, é criar uma nova imagem. Simples assim. Acho que o primeiro é detectar, né? É detectar. Saber o que você tá fazendo de errado, né? A primeira coisa é identificar. Você identificou? Então, você vai começar a falar. Bom, se eu acho que a vida é difícil e minha vida é difícil, é porque isso já está lá. E o inconsciente que não pensa, não sabe se é bom ou ruim pra gente, se a gente quer romper. Ele vai acreditar nisso? Ele já está acreditado. Tá lá, tá lá a imagem. Ele vai buscar uma imagem igual a trazer pra nossa vida. E a gente que manda na nossa cabeça. Entendeu? Então, nós temos que fazer essa... E começar a falar no positivo. Pensar no positivo daquela situação que nós estamos... Então, quer dizer, a gente tem que... Eu falo afirmações todos os dias, todas as horas. Eu sempre falo, né? Eu sempre... Eu percebi que eu tô pensando uma coisa ruim, porque isso vale pra todo mundo. Você fala, por que eu tenho que pensar isso? Então, começa a falar no bom. Então, a gente tem que mandar no nosso consciente e no nosso inconsciente também. E lembrar que o nosso inconsciente... Gente, a gente pode. É. E o nosso inconsciente, ele cria para nós. Então, o que eu estiver pensando de ruim ou errado pra outra pessoa, eu vou criar pra mim. Viu? Oh! Adorei! Por isso a gente tem que sempre pensar positivo, querer o bem do outro, porque a gente vai se beneficiar com isso. Cidinha! Que você tenha uma semana maravilhosa, uma paz com a maravilhosa. Que vai bater em você, vai bater em mim, vai bater em todo mundo que tá assistindo aí. Vai chegar. Obrigada por ter vindo mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Valeu. Gente, deixa eu mandar um beijo aqui pro Michel de Penápolis. Ele tá falando aqui que é meu fã. Olha só, Michel. Obrigada! Um beijo pra você, Michel. E pra todo mundo que tá assistindo o SBT e você. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde. Espero que você tenha gostado do programa. Usa seu fone de ouvido aí direitinho, tá bom? Já vou tirar o meu aqui, porque acabou o programa. Rayane, Rodrigo, que ficam no ponto. Um beijo pra vocês. Vou desconectar. Uh! Ó, que alívio. Os dois ouvidos, livrinhos. Agora eu não sei que hora que eu tenho que encerrar o programa. E agora? O que eu faço? Gente, fica com Deus. Cuida da sua altura, da sua postura. Observa a criançada aí. Está todo mundo com o obrinho pra trás. Bonitinho. Pega no pé aí de todo mundo, tá bom? Tenha uma tarde excelente. Fiquem com Deus e amanhã tem muito mais. Tchau! Beijo! Fui! Tchau!